Olá, minhas divas e meus divos! Tudo bom com vocês? Hoje é dia 26 de abril, terça-feira, e eu começo mais uma experiência pra vocês. Estou eu aqui, junto com a minha irmã, na quadra da Portela, que é a nossa escola de samba, porque hoje tem a apuração. E hoje eu estarei filmando pra vocês a minha primeira experiência assistindo a apuração aqui na quadra. Eu nunca vim pra apuração aqui, mas teve um ano que eu não lembro qual foi o ano, eu vou deixar aqui pra vocês, que a Portela foi campeã. Eu assisti a apuração em casa com a minha irmã. Quando nós vimos que a Portela tinha sido campeã, nós corremos aqui pra Madureira. Fizemos uma farra aqui, mas nós fomos embora antes do troféu chegar, porque o troféu chegou por volta de meia noite, pouco, uma hora da manhã, e nós já estávamos cansadas. Mas hoje nós viemos acompanhar todo esse passo a passo aqui, vai ter muita gritaria, vai ter muita alegria, muita festa, e eu vou filmar tudo pra vocês. E eu espero que vocês gostem, e eu espero que a Portela seja campeã, mais uma vez. Porque a Portela, gente, pra quem não sabe, é a escola de samba com mais títulos. Então, ela é a melhor, não é mesmo? Então é só vocês continuarem assistindo esse vlog bem especial. Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Portela 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 Hortela Banco Banco Hortela Banco Banco Eu não aceito Hortela 10 10 10 10 10 10 Hortela 10 Dependente de Paz Miguel 9 Hortela 10 Hortela Comissão de frente gente Comissão de frente Não aceito menos que 10 Hortela 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 9 Hortela 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 da Bajara, não aceito menos que 10 vamos lá 10 10 10 10 10 Mata Bajora alegorias e adereços vamos para o primeiro jurado veja pro Reonardo todo mundo come a copa uma bela aaaah caraca é enredo agora gente, primeiro jurado Portela 9.9 aaaah 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 a Avila Isabel tem que ficar com 9.9 pra cair um décimo pra Portela passar ela primeiro jurado de best de sale e porta bandeira aaaah 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 resultados oi Mais um tritinho, 9.8. Portela, 10. Estamos no último quesito, levando só, e Portela está em quinto e eu estou de pico. Estou revolucionária. Não estou chafando, não. Gente, está tudo, em quinto. Nada. Eu não sou pés, não. Se a Grande Rio ganhar 10, ela já é campeã. Ai, que absurdo! Acabamos no Grande Rio, nota 10. Ela é campeã, gente. Nós somos, nós somos, e vamos curtir. Vamos curtir. Daqui a porta chegando é o nosso presidente, nosso vice-presidente. E vamos curtir esse momento, que é só nosso. E mais uma vez, saia o Guia Portela. Minha diva é do meu time. Chegamos ao fim, Portela ficou em quinto. Fiquei revoltada, porque eu esperava o primeiro lugar. Quem ganhou foi a Grande Rio. Mas a escola veio muito feliz, está de parabéns. Foi o primeiro título. Ela já vinha na trato, faz quatro vezes, mais ou menos, que ela veio para o PIS e em PIS e ROT. Mas faz parte, né? Mas do ano que vem, Portela completa 100 anos, centenários da Portela. E eu tenho certeza que a Portela vai vir com tudo e vai ganhar. E eu encerro o Cló de Mundo aqui. A experiência é muito boa. A gente grita muito, a gente curta, a gente se diverte. Eu estou até tremula aqui, mas vocês perceberam que a câmera está tremendo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Não esqueçam de que a gente gostei, que vai gostar bastante. Compartilhe o vídeo com a gente a mim. Inscreva-se aqui no canal, se você não é um stream. E ative esse link, que toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Um grande beijo e até amanhã, porque amanhã tem mais. Um grande beijo e até amanhã.